Então vamos lá, seja bem-vindo a essa videoaula. O objetivo dessa videoaula é ensinar para você como que se cria uma classe em Java e qual que é a diferença entre classe e objeto. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que nos familiarizar com a sintaxe da linguagem Java. Então a criação de uma classe em Java seria algo assim. Nós colocaremos public, class, uma classe, por exemplo, pessoa. É assim que nós criamos uma classe em Java. Mas a primeira pergunta que nós temos que entender antes de falar em criar uma classe é o que é uma classe? Para que serve uma classe? O que uma classe representa? É verdade? Então, olha só, uma classe está representando algo relacionado ao mundo real. Então no nosso mundo real nós vamos querer informatizar, vamos querer automatizar alguma coisa, algum sistema, alguma empresa, algum algoritmo. E nós precisamos representar isso de alguma forma dentro do computador. Então o computador ele só entende 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Mas a classe é uma forma interessante de nós representarmos algo que existe no mundo real. Porque no mundo real tudo está classificado. Nós temos pessoas, nós temos carros, nós temos casas, nós temos trabalho, temos produtos, compras. Então tudo que acontece no mundo real, nós podemos representar isso daí, o programa do computador, através das classes. Então nós vamos criar uma espécie de classificação de tudo que existe no mundo real em formato de código. Por exemplo, eu gostaria de fazer um sistema que fizesse o cadastro de um cliente, um cadastro de um produto, um cadastro de um serviço. Então eu vou criar um bloco de código ou uma classe que representa essa estrutura. Por exemplo, uma pessoa. Então eu estou criando uma classe genérica. Quando se fala pessoa, um funcionário pode ser uma pessoa, um cliente pode ser uma pessoa, um fornecedor pode ser uma pessoa e assim sucessivamente. Então essa é a estrutura que nós criamos para representar um objeto do mundo real. Porém, a classe em si ainda não é o objeto. Então o que que vem a ser o objeto? Por exemplo, a pessoa, a classe pessoa, ela representa, ela representa o Zé, ele representa a Maria, representa o Jão. ali, representa essas pessoas. Essas pessoas existem no mundo real, certo? Mas quem está representando essas pessoas é a nossa classe. Então a classe é a estrutura que representa cada uma dessas pessoas que exige no mundo real. Então o Zé, nós acabamos de colocar um nome para ele, como sendo um atributo da pessoa. Então a pessoa, nós podemos colocar aqui, toda pessoa vai ter um atributo chamado nome. Perceba que essa pessoa tem um atributo chamado nome, como Zé. Essa outra pessoa tem um atributo nome, como Maria. E essa outra pessoa, o atributo nome, como Jão. Jão, Zé e Maria. Perceba que são pessoas diferentes. Então cada uma dessas pessoas, que nós estamos vendo aqui, cada uma dessas pessoas, nós chamamos de instância da classe. Então, instância da classe. Está ali. Ou também chamamos de objeto. Vou colocar aqui, objeto. Simplificado. Mas objeto. Então nós podemos falar, nós temos um objeto do tipo pessoa. Nós temos uma instância da classe pessoa. Se nós falarmos isso, estamos falando a mesma coisa. Só que a cada instância da classe pessoa, nós temos um atributo nome que vai variar. Então perceba que o atributo, ou a propriedade, é aquilo que vai variar de um objeto para o outro. Perceba que essa pessoa é uma instância da classe pessoa, mas o seu nome é diferente dessa outra pessoa. Então o que modifica, o que varia, são os valores que nós colocamos para os atributos dessa pessoa. Então, beleza. Aqui nós colocamos esse valor como sendo um texto. Zé é um atributo do tipo textual. Então todo atributo, ou toda propriedade, nome é um atributo ou propriedade, ela representa, ela deve assumir um tipo. Um tipo de dado. Por quê? Nós vamos gravar isso em um computador e essas variáveis, elas precisam ser representadas por um tipo. Nós vamos entrar em vários detalhes aí. Relacionado a tipo. Então perceba que Zé é o nome e nome tem o seu tipo. Como ele representa um texto, então nós podemos colocar aqui um tipo chamado String. Então em linguagem Java, String, nada mais é que uma sequência de caracteres. Ok? Então vou pôr um ponto e vírgula aqui, que quer dizer que nós representamos uma propriedade do tipo String. Então String em Java quer dizer o seguinte, uma sequência de caracteres. Então nós temos um carácter, ou seja, um texto com a letra Z, e um outro texto com a letra E. Esse elemento é um carácter, esse outro elemento é um outro carácter. Então a junção desses caracteres formam uma String. E normalmente eles são representados com aspas. Então fica assim, esse String. Beleza? Beleza. Então olha só, o que nós vamos entender agora? Bom, uma vez que nós criamos aqui a instância da classe Pessoa, nós criamos uma outra instância da classe Pessoa. E essa terceira instância da classe Pessoa, nós vamos definir que o nome da primeira instância vai ser Zé, o nome da segunda instância vai ser Maria, e o nome da terceira instância vai ser Jão. Vai ser Jão. Então, em que momento eu atribuo esses dados a essas propriedades? Porque a classe, ela só define, ela define que todos os objetos do tipo Pessoa, esse é um objeto do tipo Pessoa, porque é uma instância de Pessoa, esse é um objeto do tipo Pessoa também, e esse objeto também é do tipo Pessoa. Então, cada objeto que é do tipo Pessoa, ele possui nome. Então, em que momento nós vamos atribuir esse dado a cada uma dessas pessoas? Então, primeiro nós temos que instanciar. Então, qual é o comando para instanciar? Nós podemos fazer o seguinte, new Pessoa. Esse comando, new Pessoa, abre e fecha parênteses, constrói esse objeto na memória. Então, por quê? Porque uma classe, ela é uma estrutura que vai ser copiada na memória. Então, eu venho aqui e coloco new Pessoa novamente. Então, eu fiz uma cópia dessa mesma estrutura em uma outra posição de memória. E eu venho aqui e coloco new Pessoa novamente. Então, novamente, eu coloco essa estrutura, uma cópia dessa estrutura na memória. Eu carreguei essa classe três vezes na memória, onde cada uma desse carregamento na memória representa um objeto. Então, eu preciso diferenciar cada uma dessas instâncias. Esse new Pessoa é uma instância, esse outro new Pessoa é uma instância, e esse outro new Pessoa é uma instância. Então, eu posso chamar essa pessoa de P1, eu posso chamar essa pessoa de P2, e também posso chamar essa pessoa de P3. Para diferenciar uma pessoa da outra. Uma vez que nós vamos criar, toda vez que nós vamos criar um objeto do tipo Pessoa, nós temos como guardar o endereço desse objeto. porque é assim que funciona. Nós vamos criar um objeto, ele vai ocupar um espaço na minha memória. E esse espaço na memória, ele depois precisa ser localizado. Ele ocupou um espaço, um endereço, como uma casa. Você tem uma casa, ela ocupa um espaço no planeta, então ela tem um endereço para que a gente possa localizar ela. A mesma coisa, você constrói aqui um objeto, ele ocupa um espaço na memória do computador, e toda vez que você crie esse new Pessoa, ele vai construir um objeto, é como se estivesse construindo a casinha lá no terreno, certo? E vai te entregar qual foi o endereço desse objeto, para que depois você possa acessar esse objeto e fazer o que você precisa com ele. E aqui a gente ainda tem que definir que esse P1 é do tipo Pessoa. Nós vamos entrar no detalhe do tipo Pessoa e Pessoa também. Toda vez que nós formos guardar o endereço de um objeto na memória, nós precisamos dizer qual é o tipo desse elemento que vai guardar o endereço. Então, P1 nada mais é do que uma variável. Ou seja, esse P1, ele é um espaço que guarda o endereço de outro objeto. Esse P2 é um espaço que guarda o endereço desse outro objeto. E esse P3 é a mesma coisa. É um espaço que guarda o endereço desse outro objeto. Então, nós podemos dizer que o P1, ponto, nome, recebe Zé. E ponto e vírgula. Perceba que nós criamos o objeto, mil Pessoa, tem um ponto e vírgula aqui. Nós atribuímos o endereço desse objeto Pessoa a variável P1. Nós vamos entendendo aí os detalhes sobre variáveis. Guardamos esse endereço aqui. E o P1, ponto, esse aqui é o nosso operador de acesso. Esse ponto permite nós configurarmos as propriedades ou atributos desse objeto. E aqui nós recebemos o quê? Nós atribuímos, esse senão de igual quer dizer, coloque dentro desse nome o texto Zé, a string Zé. E da mesma forma, nós vamos fazer o segundo. É com você aí. Olha só. Maria. Beleza? E aqui, um ponto e vírgula. E por último, ponto, nome, opa, coloquei dois pontos ali. É um ponto apenas. Ponto, nome, recebe, esse recebe, esse sinal de igual, nós chamamos de atribuição. Quando nós colocamos, ou algumas pessoas vão falar, setamos, outras pessoas vão falar, atribuímos, ou colocamos, armazenamos, o nome, dentro da propriedade nome. Então, perceba que nós criamos uma classe que representa todas as pessoas do mundo e instanciamos três objetos da mesma classe. Ou seja, os três objetos vão seguir a mesma estrutura. Os três objetos vão possuir nome. Então, essa aula é para apresentar para você o conceito de classe e objeto, usando um exemplo em Java. e nas próximas aulas nós vamos fazer uma aplicação disso aqui em código e vamos detalhar um pouco mais sobre essa questão das variáveis. Valeu, obrigado. Obrigado.